22ª edição do Rio Preto Country Bus e a Unirp sempre presente e eu estou aqui com a arquiteta Andraci, que é também assessora da reitoria da Unirp, sempre presente no que é importante para a nossa cidade, né Andraci? É verdade, Malu. A festa que o Paulo Emílio proporciona para a nossa cidade é uma festa muito importante e a gente fica muito feliz de sempre estar presente com eles nesse evento que movimenta a nossa cidade e que tem um público maravilhoso, que é o público também que a Unirp quer junto com a gente. A Unirp tem uma tradição enorme de ensino e educação aqui, mas não é porque ela não tem tradição que ela não está acompanhando essa modernidade, né? O que tem de novo? Me conta. Isso é uma verdade. Sabe que um dos focos da Unirp, a gente sempre vem com inovação e tenta ser pioneiro nas coisas, né? Trazer novidade para a nossa cidade. E uma das grandes novidades que nós temos são os polos de ensino à distância, que estão sendo abertos esse ano. Nós já estamos com 25 polos sendo abertos e também novos cursos de presenciais, né? Na área presencial. E uma outra grande novidade é que para as pessoas que têm vontade de se especializar, já se formaram, mas não tem aquele tempo para frequentar a universidade, hoje a Unirp também tem cursos de pós-graduação à distância, acompanhando essa modernidade, né? Que hoje a pessoa às vezes quer fazer a Unirp, mas mora numa cidade próxima, não tem esse tempo desse deslocamento, tem família, nem por isso ela precisa deixar esse sonho de se especializar. Mas eu não posso deixar passar sem perguntar para você o que está acontecendo no curso de arquitetura? Ah, essa é a minha menina dos olhos. Olha, o curso de arquitetura a gente está com muita novidade bacana, tem muita coisa ali que a gente faz para a comunidade. Então, assim, sempre vocês vão ver os alunos de arquitetura da Unirp envolvidos em projetos junto à prefeitura, junto ao município mesmo, ajudando, fazendo, trazendo essas melhorias. Então, nós temos esses convênios que são muito legais e a gente dá oportunidade para o nosso aluno, além do campo ali da escola, de trabalhar com o projeto e para a realidade, ver, poxa, como eu que estou me formando um arquiteto urbanista, posso ajudar a comunidade onde eu vivo. Então, lá na Unirp, o curso de arquitetura, o aluno consegue ter essa visão real e participar. Bom, arquitetura, a distância, a pós-graduação, dá uma olhadinha no site, né? É verdade. Se informa, né? Tem muita coisa bacana, vale a pena. Bom, são 52 anos de tradição e educação. E o Country Bus, 22 anos, e vocês aqui, sempre junto, com a cidade, fazendo acontecer, doutora Lins. Obrigado, Malu. Obrigado pelo seu programa, pelo carinho. Realmente, esse ano, nós completamos agora, em outubro, 53 anos. É uma felicidade, uma alegria para nós, né? Da escola, como um todo, nós que estamos na terceira geração, começando com meus avós, né? E, nesse evento, que é um evento já tradicional, né? Do agronegócio brasileiro. É o terceiro maior evento de rodeio do Brasil. E, com essa felicidade, sem São Jânio Preto, que é a nossa terra, né? E, também, nós, desde o primeiro evento, desde a primeira festa, com o Paulo Emílio. A veterinária, né? Junto com o hospital veterinário, cuidando dos animais, fazendo a parte de bem-estar animal. E o preparo desses animais, que são atletas, né? Desde o primeiro evento, com o Paulo Emílio. Doutor, a veterinária é um curso extremamente forte na Unirp. Mas a área de saúde, como um todo, na universidade, ela está fortíssima, né? Eu, recentemente, conheci um espaço maravilhoso de atendimento. Vocês têm uma fisioterapia forte, uma terapia, tudo muito forte na área da saúde. E o Preto é saúde, né? Graças a Deus, a gente está bem consolidado, né? Nós fizemos uma expansão grande, há alguns anos atrás. E, esse ano, nós vamos fazer uma próxima expansão de cursos, né? E sempre fizemos a qualidade. Então, estruturamos, colocamos toda a parte prática. Porque, se o aluno não tiver a prática, como você viu lá nas clínicas, ele não tem a formação completa, né? Então, é o que acontece no hospital veterinário também, né? Nós montamos primeiro a veterinária, depois a agronomia, que hoje já tem várias turmas formadas, é um sucesso. E, esse ano, dentro dos cursos novos, presenciais, vai ser montada a zootecnia, dentro da área de agrárias. Então, vamos estar completando aí essa área de agrárias, que agrega junto com a saúde também. Bom, essa é a grande novidade, então, o curso de zootecnia. Mais alguma novidade? Então, nós temos aí vários polos sendo constituídos no ensino à distância, né? 25 polos. Nós temos nove cursos novos de graduação presencial, dentre eles a zootecnia. E temos aí 23 cursos de pós-graduação à distância presencial, né? Para agregar dentro do nosso portfólio. Quer estudar? Passa lá no site e vê o que tem de bom, né? Com certeza. O nosso ensino presencial é tradicionalíssimo, né? Na cidade. E, hoje, o ensino à distância também é uma realidade, né? Mais de 2 mil alunos. É uma coisa que está se consolidando cada vez mais. Mas é o futuro da educação, a interdisciplinaridade, né? A parte de conectividade das pessoas é o negócio hoje que, se você não tiver, você está ficando para trás. Eu te convido para conhecer a Unirp. Obrigado, obrigado a todo o seu público, ao seu programa, a você, toda a sua equipe. E, hoje, o ensino à distância, né?